No Senado e no GDF, tive um trabalho ativo para a implantação da cidade digital, tendo inclusive conseguido a licença ambiental para a sua instalação. Com a capacidade de gerar 80 mil empregos, o parque está abandonado. É preciso retomar urgente esse projeto, atraindo empresas nacionais e internacionais. A cidade digital significa a inclusão de Brasília no futuro tecnológico do nosso Brasil. Partido Progressista